Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o como e o porquê Evelyn Hugo é um livro tão incrível. Basicamente, eu anotei aqui no meu caderninho de Doctor Who que vocês já conhecem, sete motivos... trocadilha. Eu anotei sete pontos que fazem com que o livro do Evelyn Hugo, a história, né, criada pela Taylor, consegue ser tão impactante, tão profundo e o porquê que a gente consegue terminar esse livro e basicamente acreditar que a Evelyn Hugo existe e o como que a gente consegue se conectar com essa personagem. Não se preocupe, esse vídeo não terá spoilers. Antes de tudo também gostaria de avisar que esse livro aqui, no caso, ele é emprestado, eu peguei emprestado com a Ana Rosa, o Instagram dela é maravilhoso, vou deixar aqui na descrição, vai lá seguir ela, fala Rosa. E esse livro realmente foi uma grata surpresa. Eu já tinha ouvido muitas pessoas falarem sobre esse livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas ninguém realmente conseguia explicar o porquê que esse livro é tão incrível. Porque realmente são tantas coisas que acontecem aqui dentro e são tantas nuances que de fato tornam esse livro aqui realmente uma experiência sensacional que é difícil de você passar numa explicaçãozinha pequena. Mas antes de tudo, o que fala Os Sete Maridos de Evelyn Hugo? Basicamente a história disso aqui é sobre a Evelyn Hugo, que ela é uma mulher, assim, nessa década em que estamos vivendo, em 2010, ela basicamente já está aposentada, ela era uma atriz muito, muito, muito famosa de Hollywood, ela foi vencedora do Oscar, já fez várias produções incríveis para o cinema, e ela era o ícone do cinema lá dos anos 50, 60, 70, e ela de fato é daquelas pessoas que a gente olha e pensa assim, meu Deus, essa pessoa é perfeita, ela não deve ter um erro, ela é incrível, quando eu crescer eu quero ser igual a ela, ou me casar com uma pessoa como tal. E logo de cara a gente já conhece também a Monique, que é uma jornalista que trabalha para uma revista e foi convidada pela própria Evelyn Hugo para dar uma entrevista. No caso, né, a Monique vai entrevistar a Evelyn Hugo, e a Evelyn é uma pessoa super reclusa, ela nunca deu entrevista, ela não fala sobre a vida dela pessoal para praticamente ninguém. E logo de cara a gente também entende que a Evelyn tem um motivo muito especial e muito singular do porquê que ela escolheu de fato a Monique para revelar tudo sobre a vida dela. O real motivo por trás desse convite para uma entrevista é que a Evelyn quer que a Monique escreva uma biografia da vida dela, contando desde o início da carreira dela até o momento em que ela vai morrer. E é aí que tudo realmente fica meio tenso e é aí que a gente agora vai começar a entrar nos motivos do porquê que isso aqui de fato é uma obra de arte. A gente já começa sentindo que tem uma coisa diferente do porquê que a gente vai se conectar com ela porque a gente conhece a história a partir do ponto de vista da própria Evelyn. A gente começa a conhecer a história de uma pessoa que é um ícone do cinema, uma pessoa intocável, perfeita, maravilhosa, do ponto de vista da própria pessoa. Então é muito fácil você se conectar com esse tipo de história e você ficar curioso para saber sobre essa pessoa porque existem vários ícones do cinema, existem vários ícones do mundo do entretenimento que a gente olha no cinema, que a gente olha na TV, na revista, até mesmo nas redes sociais e a gente começa a tentar imaginar o quão que deve ser o dia a dia dessa pessoa e será que essa pessoa realmente tem problemas na vida dela? Então é muito curioso ver a forma que tudo isso foi narrado porque justamente a gente começa a perceber que a Evelyn é muito parecida com a gente em muitos níveis diferentes. E aí a gente entra no nosso segundo ponto que é, de fato, todos nós temos um nosso lado ruim. E é muito fácil a gente conseguir se conectar com vilões. Se você for pensar em filmes da Disney, muito provavelmente você vai acabar lembrando de vários vilões porque, de fato, a gente começa a se conectar com esses vilões porque todo mundo tem um lado ruim. Mas, assim, não é que todos os seres humanos sejam pessoas ruins. É que todo mundo tem um lado ruim e um lado bom. Ninguém é 100% ruim e nem 100% bom. E quando a gente começa a pensar que uma pessoa tão perfeita como a Evelyn Hugo também tem seu lado ruim e também é uma pessoa ambiciosa e que passou por cima de pessoas e que fez atitudes ruins e que fez realmente coisas, assim, inimagináveis, a gente começa a perceber que todo mundo faz esse tipo de coisa. E a gente começa a perceber que nós e a Evelyn Hugo temos muitas coisas em comum, inclusive essa questão de você não ser uma pessoa tão boa assim. Dentro desse universo, a Taylor Junkis-Raid, que é a autora desse livro, ela nos apresenta a vários elementos que, de fato, existiram no mundo real. Só de você realmente ler esse livro, muito provavelmente você vai pegar várias referências a pessoas famosas que já passaram por situações muito parecidas com a da Evelyn ou, então, de personagens ali secundários que permeiam a história dela, né? Enquanto ela vai contando, de fato, sua carreira, vão aparecendo várias pessoas que são muito semelhantes a coisas que já aconteceram no mundo real. E além de pessoas do mundo real, essa história também tem diversos elementos de situações do mundo real que a gente tem essa familiaridade, então a gente continua ali se apegando e, de fato, ficando curioso pra saber o como que é esse outro ponto de vista. Uma das coisas que eu fiquei mais realmente impressionado em ver nesse livro é a grandiosidade de detalhes que a Taylor conseguiu incluir do como que são gravados, editados, produzidos e até mesmo lançados os filmes que a gente vê no cinema. Fica essa dualidade de que a gente nunca, de fato, sabe o como que isso tudo é produzido. E, além disso, a gente também conhece esse outro bastidor porque não é só gravar o filme, você tem que estudar o filme, você tem que fazer, de fato, a negociação pra saber quem é que vai ser o produtor, ser o diretor, quem vai ser o elenco, o como que esses atores chegam a virar esses elencos, né? Tipo, de fato, eles são escolhidos pra isso. E, além disso, tem também a questão da gravação, da edição, da produção final e do lançamento. E o que vem depois do lançamento, que normalmente, como a gente vê muito ao longo desse livro, as premiações. E é muito curioso porque, em vários momentos, eu me peguei pensando se, de fato, o mundo do cinema é desse jeito mesmo que a Evelyn, né? Ela vai narrando pra gente. Porque é tão realista e tão próximo desse mundo real, que, pelo menos, eu consigo imaginar que aquilo ali é real, eu realmente fico pensando se, de fato, as coisas acontecem dessa maneira. E, nisso, a gente entra também num outro ponto muito crucial, que é a invisibilidade bissexual. Principalmente no século passado, se você não era heteronormativo, não é mesmo? Se você não tivesse ali um homem e uma mulher, isso já se tornava um grande caos. E, ao longo do livro, a gente conhece diversos personagens que são lésbicas, gays e até mesmo bissexuais. Só que, dentro dessa questão do aspecto bissexual, a gente entra em uma discussão muito pertinente do que a gente sempre tenta pegar essa pessoa que é bissexual e jogar ela ou pro lado ou pro outro. Ela não pode ser bissexual. Ela ou tem que ser hétero, ou ela tem que ser gay, lésbica ou o que for. E, dentro desse aspecto, ou a gente vai se identificar com o oprimido, que, de fato, é a pessoa bissexual que tá sendo sempre jogada de um lado pro outro, ou, então, a gente, involuntariamente, vai acabar se identificando como o opressor. Que é, de fato, essa pessoa que vai olhar pra mídia, que vai olhar pro Fred Mercury, e vai falar que ele é gay ou que ele é hétero. Aparentemente, a Monique, ela é uma pessoa comum dessas, que realmente não tem nenhuma relevância pro mundo e que só é uma pessoa que vai viver sua vida normal. Mas a Evelyn, logo de cara, diz que ela tem um motivo muito especial pra ter chamado a Monique pra ser a autora dessa biografia dela. São diversos pontos específicos da história da Evelyn que fazem com que a Monique reflita sobre as coisas que ela tá fazendo na vida dela. E não só isso, como também a gente consegue ver esses elementos que tem na vida da Monique e ver os elementos que tem na vida da Evelyn e começa a ligar os pontos pra tentar identificar o porquê que, de fato, ela foi escolhida. E o sétimo e último ponto é realmente, eu acho, a coisa que eu mais gostei dessa história porque a gente conhece a história da Evelyn Hugo do início ao fim. Como isso vai ser uma biografia da história da Evelyn Hugo, a gente vai conhecer, de fato, a vida dela desde que ela era uma criança até o momento em que ela eventualmente vai morrer. Porque ela já disse que esse livro só vai poder ser lançado quando ela bater as mãos. E também, no início, ela diz que ela não vai precisar se preocupar em ficar medindo palavras porque, de fato, todas as pessoas que poderiam se ofender ou serem prejudicadas por alguma coisa que ela disser não vão estar mais vivas. porque, de fato, todas as pessoas envolvidas nessa história estão mortas. Então, a gente já começa a perceber que os personagens todos que eventualmente vão aparecer dentro desse livro eles vão acabar morrendo de algum motivo ou de alguma forma ou, pelo menos, sumindo da vida da Evelyn Hugo a ponto dela não se importar com o que vai acontecer com eles depois que ela morrer. E por esse motivo da gente acompanhar ela desde que ela era uma pessoa insignificante e completamente comum até o fato dela virar uma grande celebridade e um ícone do cinema a gente percebe que ela era uma pessoa comum e que ela chegou a esse ápice da vida dela. Obviamente que muito disso ela ganhou por conta dessas diversas manipulações que ela acabou fazendo pra ela alcançar esses objetivos mas, por a gente conhecer ela desde o início a gente percebe que ela é uma pessoa real de que ela é um ser humano e a gente consegue se identificar e realmente ficar triste conforme as coisas vão acontecendo na vida dela principalmente do meio pro final do livro que é quando as coisas realmente começam a ficar um pouco mais tensas. E também, do início até o fim a gente conhece a história da própria Evelyn Hugo e, como eu falei, é do ponto de vista dela. mas, dentro dessa história a gente vai ver que tem narrativas de jornais sendo escritos ali enquanto esses fatos vão sendo narrados e ao longo da história a gente vê que tem diversos jornais e revistas que são meio que retratos do que acontecia naquela época só que a gente também percebe que a Evelyn Hugo ela conseguia manipular os jornais e conseguia manipular basicamente a sociedade inteira pra fazer com que as pessoas falassem, de fato, o que ela queria que fosse dito. Então, não é que os jornais mentiam mas ela mentia pra que os jornais acabassem passando uma meia-verdade. Esses, então, foram só alguns dos motivos do porquê que esse livro aqui é tão incrível e tão sensacional. Eu acho que essa história daqui realmente ela é uma grande aula de como você narra uma história e do como que você consegue envolver o leitor do início ao fim e você realmente fica curioso. Em diversos momentos dessa história eu, de fato, me peguei pensando do como que eu nunca tinha ouvido falar sobre Evelyn Hugo porque ela é tão realista e tão palpável que você esquece que ela é um personagem de ficção. Então, esse basicamente foi o vídeo falando sobre essa obra de arte maravilhosa eu realmente amei a escrita da Taylor Jenks e quero muito ler outros livros dela então, se você já leu algum outro, me deixa aqui nos comentários. Inclusive, se você já leu Evelyn Hugo, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse livro maravilhoso e incrível. E se você ainda não leu Evelyn Hugo, mas quer fazer isso aqui na descrição eu vou deixar o link tanto da Amazon quanto da Submarina pra você ir lá e conferir e se você fizer isso, você vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. É isso, se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!